Unida, cumprida, sua missão Sou um feito de muitos, muitos feito de um Diante do perigo, não temos medo algum Estamos preparados, seja onde for Querer de suma apurar, é o rolo compressor A força da polícia, o cara nos deixará Guerreiros invencíveis, soberania, vá J-O-D-A-R-I-G-O Fica por Deus, Guerreiro